O criado do líder hebreu atrapalha o clima de romance após escapar da morte, na trama da recorte cada vez mais apaixonado por Aruna, Thaís Melchior, Josué, Sidney e Sampaio, quase vai beijar a hebreia, na novela A Terra Prometida. Nos próximos capítulos da trama bíblica da TV Record, o líder do povo de Israel vai se encantar com a filha de criação de Kemuel, Raimundo de Souza, no casamento de Daniel, Paulo César Grande, e Tilda, Priscila Udá. A aproximação quase chega ao limite quando o sucessor de Moisés, Guilherme Winter, elogia a irmã de Samara, Paloma Bernardin, a quem a ruína negou revidar uma bofetada. Em seguida, o filho de Amália, Lisandra Souto, chega mais perto da hebreia para beijá-la. Porém, sem querer, Eloy, Cláudio Gabriel, atrapalha o momento e eles acabam não se beijando. As cenas estão previstas para irem ao ar a partir do dia 11, na novela que estreou com audiência inferior ao folhete anterior. Depois, em pensamento, Josué, que escapa da morte por envenenamento graças ao Zmiel, Leonardo Migiorin, confessa estar apaixonado por Aruna e admira a jovem quando ela diz palavras de fé no acampamento. A essa altura do folhetim de Renato Modesto, a melhor amiga de Oná, da Mesquita, já terá procurado um líder para sair em defesa do criado, acusado de ter traído o povo de Israel, informando que dois hebreus foram para Jericó, espionar o reino de Maret, Igor Hictli, e Calese, Juliana Silveira. Acesse o nosso site www.mesquita.com